Música Com um trabalho intenso na Assembleia Legislativa, o Sinfaz Fisco conseguiu articular para que os deputados aprovassem uma pauta antiga da categoria, que era a adequação da nomenclatura do cargo de gestor. Comprovada em diversos pareceres de grandes nomes do direito tributário, como o doutor Hugo de Brito Machado em 2015, a legislação agora determina a adequação do nome de gestor fazendário para gestor fiscal, atendendo a realidade das funções desempenhadas pelo cargo e pelo histórico da carreira, que começou como coletor e exator, uma das mais antigas do fisco. Em primeiro lugar eu quero dizer que não há derrotados no que aconteceu aqui hoje. É uma adaptação do nome, uma readequação do nome, que nós sempre tivemos direito. Nós não temos que ficar discutindo se alguém saiu vitorioso, alguém saiu derrotado, não. Quem saiu vitorioso foi a justiça, isso sim que aconteceu. Isso a gente vem construindo, foi uma luta árdua aqui na Assembleia Legislativa. Ainda não terminou tudo o que tem que terminar, porque existem etapas a serem cumpridas, isso vai para sanção ou veto do governador. A gente tem que seguir acompanhando e tentar sensibilizar o governador do quão caro é essa matéria para todos os gestores fiscais da Receita Estadual. Então eu conto com todos vocês, nós vamos tentar continuar trabalhando e vamos para frente, bola para frente, a luta continua. É uma grande conquista, mas é simplesmente a adequação do nome. O nome continua sendo gestor e somente foi adequado, tecnicamente, a questão da extensão do nome para ser igual ao do outro cargo, do mesmo grupo de atividade de tributação, fiscalização e arrecadação, o irmão Ciamês do gestor, que é o auditor. Então agora os dois cargos do TFA têm a mesma extensão, ou seja, gestor fiscal da Receita Estadual e auditor fiscal da Receita Estadual. Foi essa a adequação, é uma coisa que já deveria ter acontecido lá em 2005 na lei, no texto original, mas que por questões extras, inclusive a questão técnica, não aconteceu. Então realmente depois de anos de luta, a gente conseguiu essa adequação, esse aperfeiçoamento técnico. Renovo o agradecimento e a parabenização à atual diretoria, ao presidente Unadir, ao atual vice-presidente e presidente eleito, Hugo René de Souza, pelo trabalho e pelo resultado alcançado. Queria parabenizar o nosso novo presidente aí, o Hugo René, pelo brilhante trabalho que foi feito, isso aí é um anseio antigo da categoria. Todos nós sabíamos que o gestor pertence à carreira do fisco e vivia sendo aleijado dessa prerrogativa e agora com essa emenda que foi proposta aí na 3677, foi criado então o gestor fiscal da Receita Estadual, pertencente à carreira de tributação, fiscalização e arrecadação e também resolveu uma grande distorção, uma injustiça que existe na lei 15464, que é justamente dos técnicos e dos analistas, que agora pertence à carreira também da 15464, que estava julgado no limpo e com isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar a eficácia da fazenda, vai levar ao moral e vai melhorar realmente o desempenho, que é isso que a gente deseja, que a fazenda funcione adequadamente com todos os pessoal unidos e moralmente bem empenhados para desempenhar a sua função, que é justamente gerar receita para fazer face aos grandes desafios que Minas Gerais tem e para atender as demandas sociais. Estou muito feliz, extremamente feliz, porque é uma luta que a gente vem há anos aí tentando reconhecimento e consertar essa injustiça que nós sofremos há muito tempo atrás e agora a gente, adequando o nosso nome agora para gestor fiscal da Receita Estadual, é tudo o que a gente realmente merece, porque é o que nós fazemos, a gente tem convicção que a gente é, sempre fomos do Fisco Mineiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto